A Lua gira em torno da Terra uma vez a cada 29 dias, e meio, movendo-se em um plano ligeiramente inclinado em relação à órbita terrestre. Os eclipses ocorrem quando a Terra, a Lua e o Sol se encontram em um alinhamento perfeito. Quando a Lua está quase entre a Terra e o Sol, ela mostra a sua face escurecida. É a Lua Nova. Na maioria dos meses, a Lua não bloqueia a luz do Sol. Mas às vezes, ela se interpõe entre o Sol e a Terra. Assim, a sua sombra cai sobre a Terra. Por alguns instantes, os observadores posicionados em local adequado podem ver um eclipse solar total. Quem permanece fora da sombra lunar só pode observar um eclipse parcial. Quando a Lua está no lado da Terra oposto ao Sol, temos a Lua cheia. Em raras ocasiões, a Lua atravessa o centro da sombra terrestre. Então, a Lua cheia aparece totalmente escura. É um eclipse total da Lua. Quando a Lua passa pela parte exterior da sombra terrestre, a penumbra, vemos parte da Lua obscurecida. É um eclipse parcial da Lua. Como a Lua não costuma estar diretamente alinhada com o Sol e a Terra, raramente a sombra da Terra cai sobre a Lua. A Lua é um eclipse total da Terra.